Fala galera, Laerte Viana na área. Vocês sabem que o encerramento das atividades do Belator e a consequente venda à PFL foi oficializada nas últimas semanas, porém a debandada de nomes importantes da organização já havia começado há algum tempo, como por exemplo ocorreu com Michael Page, um dos atletas mais populares do evento, que teve o seu contrato encerrado e desde o início avisou que não iria renovar, que havia chegado a hora de respirar novos ares. Até bem antes, cerca de dois anos atrás, ele já tinha dito, quando ainda era ativo no Belator, que o seu sonho era lutar no UFC. Na época a gente até ficou com um pouco de dúvidas, como ficaria o clima, afinal elogiar a concorrência dessa maneira não pega muito bem, mas passaram um paninho ali pra ele, fingiram que nada aconteceu e ele seguiu a carreira por lá. Então agora, quando ele ficou livre no mercado de maneira oficial, parecia que era questão de tempo pra ele concretizar, realizar o seu grande sonho e a expectativa aumentou ainda mais, quando em outubro passado, depois de julho, ele já tem ido em alguns eventos do UFC, em outubro ele foi pra Abu Dhabi a convite de uma empresa e tirou fotos com o Dana White, todo mundo tava naquela. Bom, agora o anúncio vai ser feito a qualquer momento, porém como sabemos, no MMA as coisas não são tão simples quanto parecem, principalmente nessa parte de negociar contratos, questões burocráticas, com grandes nomes ainda mais complicado. E é legal que seja assim, porque demonstra que hoje o esporte evoluiu, os atletas têm mais opções à mesa, de repente é melhor ganhar financeiramente mais em outro lugar do que assinar com a maior empresa do mundo. E eu tô dizendo isso porque nesse último final de semana, quando foi questionado durante uma entrevista, seria de fato pro Ultimate, o Michael Page meio que deu uma desconversada, disse que não poderia garantir e abriu a possibilidade, falou que animaria também de acertar com a PFL, o que na minha humilde opinião, sinceramente acho que seria até mais jogo pra ele. A essa altura do campeonato, prestes a completar 37 anos agora em outubro, agora em abril, perdão, seria muito melhor pro Michael Page de repente fazer super lutas por lá e também disputar o GP milionário do que mergulhar no tanque de tubarões dos meio médios do UFC, que hoje é tranquilamente uma das categorias mais complicadas que temos. Mas é justamente por isso que o cara é lutador, mundialmente respeitado e reconhecido e eu sou um mero jornalista, porque ele simplesmente ignorou todas as dificuldades e foi seguir o seu grande sonho, porque segundo o portal Full Violence, uma rede social de muito engajamento e muita credibilidade também nas redes sociais, divulgou em primeira mão, vazou, que a estreia do Page já tem data pra acontecer. 20 de janeiro, direto do Canadá contra Kevin Holland no UFC 297. Os rumores começaram depois que vazaram um print de uma imagem onde aparece Dana White na sala dele e no fundo tem uma lousa com várias lutas casadas, inclusive as do card do UFC 297 agora no Canadá e tem lá Kevin Holland contra Michael Page. Nesse caso não há o que discutir, o desejo pessoal falou mais alto, a vontade de realizar o sonho de estar no maior evento e não tem como julgar o cara pelo contrário, é digno ver ele se arriscar assim, mesmo tendo provavelmente ofertas melhores na mesa. Agora vem um outro ponto muito interessante, como o UFC vai trabalhar o caminho dele e não tenham dúvida alguma que vão fazer da melhor maneira possível que na teoria possa o favorecer, aliás, não é nem favorecer a palavra, mas que seja um pouco menos complicado. Não vão colocá-lo contra um wrestler de excelência que vai entrar pra quedar o cara. Vão o casar contra trocadores, strikers e eu acho que tá correto fazer isso. Não faz sentido você pegar uma estrela do rival com grande potencial comercial e ficar queimando o cara propositalmente. Tanto que essa primeira luta já foi um golaço, acertaram na mosca e eu sinceramente não consigo pensar em nenhum casamento melhor pro Michael Page do que contra o Holland pra sua estreia. E quando eu digo isso, não tô falando que o Holland é carne amassada e que foi dado como tarefa fácil, nada disso. É perigosíssimo, seis anos mais jovem e tem total condição de estragar a festa. Eu falo no sentido de que o estilo pro público é simplesmente perfeito. Porradaria do começo ao fim, daquelas de levantar pra bater palma. A chance dessa luta ser chata é a mesma que o Dana White tem de fazer tranças no cabelo. A tarefa não vai ser nada fácil, mas há grandes chances do UFC ter um retorno bacana com a imagem do Michael Page. Por causa da idade já um pouco avançada, quase 37 anos, não vai ter tempo de ficar testando, aquecendo o cara. Não tem jeito. Vai ter que colocá-lo contra a galera da parte de cima. O Kevin Holland era ranqueado até esses dias. Vão ter que dar uma acelerada no passo. Como, mal comparando, claro que contextos diferentes, mas fazendo uma comparação rasa, foi com o Alex Poitain. Quando ele chegou em 2021, já tinha 34 anos, não ficaram buzinhando. Deram uma estreia, depois o blindado que tava na porta do ranking e já colocaram na parte de cima. Ainda assim, acho difícil que seja igual o Michael Chandler, que precisou de somente um triunfo pra disputar o cinturão, porque aqui o contexto é outro. O Chandler foi campeão mundial no Bellator, algo que o Michael Page não conseguiu, e a categoria dos meio-médios ali na elite tá bem mais aquecida do que tava o peso leve em 2021. Acho, sinceramente, que vão trabalhar de maneira eficiente a imagem do Michael Page pra que ele seja um atrativo comercial e caso as estrelas se alinhem, se ele fizer a parte dele dentro do octógono, quem sabe também disputar o cinturão nessa reta final, né? Porque 37 anos, ele já não tem tanto tempo assim. Por exemplo, se ele vence o Kevin Holland agora em janeiro, poderiam colocá-lo contra o Stephen Thompson na sequência, independente do resultado do Underboy, que vai pegar o Xavate Hakmonov agora em dezembro. Thompson é o número 6 e mesmo se perder, não deve cair no ranking. Já seria um atalho e tanto pro inglês. Em relação ao futuro do Page, isso é papo mais pra frente. Aqui eu queria trazer essa novidade, esse furo de reportagem que a Full Valor se soltou, embora não seja oficial. Os caras dificilmente erram e vazou o print, né? Não tem como brigar muito com a imagem. Michael Page versus Kevin Holland no UFC 297, 20 de janeiro. Quero saber o que vocês esperam do inglês no Ultimate. Pra essa luta, vai ser favorito ou não? E ele tá chegando muito tarde? De repente prenderam muito lá no Belator ou não? Ainda tem lenha pra queimar? Pode ter sucesso na nova casa. O que vocês pensam a respeito? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque ajuda demais. Preciso muito desse apoio pro YouTube entender que estão gostando dos conteúdos e entregar pra mais pessoas. E também se inscrever aqui, que eu tô tentando bater a marca de 100 mil inscritos até o final de 2023. Temos basicamente um mês pra isso. Conto com a ajuda de vocês. Beleza? Obrigado pela moral, obrigado pela audiência. Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí. Conto com a audiência de todos. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!